Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quarto dia da novena ao Santo Padre Pio. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Nós estamos a falar com o nosso anjo da guarda, para que em todo momento consigamos obedecer-lhe. Pois é a luz viva de Deus que nos evita a desgraça de cair em pecado. Nosso anjo sempre está pronto a mostrar-nos o caminho do bem e a dissuadirmos de fazermos o mal. Frase do Padre Pio para refletirmos no dia de hoje. Invoca a vosso anjo da guarda, que vos iluminará e vos conduzirá. Deus o vos tem dado por este motivo. Portanto, valei-vos dele. Rezemos juntos. Pai de bondade e misericórdia, fonte inesgotável de vida e felicidade. Vos peço, por intercessão do Santo Padre Pio, me concedais ser semelhante a ele. Simples e humilde, como as florzinhas do campo. Livre e alegre, como os pássaros do céu. Pobre e trabalhador, como seu pai São Francisco. Porque confio em vosso amor e em vossa graça. Hoje vos ofereço livremente, quanto sou e quanto tenho. Deposito meu passado em vossa misericórdia. Encomendo meu futuro a vossa providência. E fico tranquilo, como um menino pequeno, nos braços de sua mãe carinhosa. Tratando de viver um dia a cada vez. Vos entrego minha memória, minha inteligência e minha vontade. Vos consagro minhas forças e meus limites. Aceitai-me como sou e fazei de mim como fizestes de Pio de Pietreutina. Um bom cristão e um honrado cidadão. Que vos adore servindo a meus irmãos. Vos peço também a graça especial que por meio do Padre Pio solicito nesta novena. Se é o que mais me convém para estar mais perto de vós e de vossos planos sobre mim. Por intercessão do Padre Pio, eis que vos peço essa graça que tanto necessito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso quinto dia da novena, ao nosso Santo Padre Pio. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Salve Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.